Swindon Town enfrenta Steve Neige de olho na reta final da quarta divisão após ser derrotado pelo Doncaster na última rodada e é a segunda derrota seguida por esse clube. De olho na classificação, o Salford City já está garantido na terceira divisão, assim como o Brentford e o Northampton têm grandes chances, mas Newport, Swindon Town, Crandon Town, FLA Wimbledon e o Stokesport estão na luta pelo G3 ou quem sabe pelo menos pelos playoffs da quarta a sétima colocação. Salve, salve rapaziada, Gerson Gamer na parada com mais um episódio do nosso modo carreira goleiro com o Ozzy Júnior. Quatro rodadas restantes para a quarta divisão e vamos jogar todas elas em tempo do início ao fim. Está aí o nosso goleirão Ozzy Júnior de cabelo visu maneiro novinho, vamos logo de cara tentar uma nota 7,5 e buscar, é claro, as quatro últimas vitórias que podem ainda nos dar vaga no G3 e garantirmos aí sair fora dos playoffs. Steve Neige de novo, bola tocar, aí me mata, aí me mata, essa tabelinha aí arrebenta. A gente permanecendo no posicionamento que o jogo sugere, onde fica verde aquele círculo sobre o Ozzy Júnior. A gente ficou ali bem posicionado, mas o cara meteu um calcanhar e o outro ali com o gol aberto, 1x0 Steve Neige. O Kempbell tocou para o meio da área e complica em si, bater, ele toca, vai, que atual o Ozzy Júnior. Dessa vez saindo do posicionamento que sugere o jogo, a gente puxou um pouco para o meio para fazer uma defesaça. O Ozzy Júnior já aparece aqui para sair na jogada de qualidade, boa mano, a gente está melhorando bastante as nossas assistências, o passe do goleiro. Só que aí já tem ruim, já tem Steve Neige no ataque, balança a rede lá no cantinho, 2x0. Vai ficando drama na reta final aí, hein mano. Vai passando, tem opção aí de lado, ele toca, o domínio vai bater, prepara, não chuta. Agora mandou, rede de novo. Vai ser uma goleada histórica, mano. Vamos lá para o tudo ou nada, hein, Ozzy Júnior indo para o ataque. Já pediu essa, já recebeu, tocou, vem de tabela, pede a frente. Ah, maluco, perdeu esse passe, errou. A gente estava sozinho, mano. O time começa bem, ó, trocando passes lá no ataque, buscando o melhor posicionamento para quem sabe finalizar. E que bola no Adeloyer, perdeu. Cara, cara, com o goleiro do Steve Neige. Vamos aparecer lá no ataque também, mano, o time não está resolvendo. Aí tem o Ozzy Júnior, ficou de frente, soltou a bomba, espalma o goleiro. Olha o Ozzy Júnior. O Ozzy, Ozzy Júnior, chegou na boa, mano. Cacetada ali, botou o goleiro para trabalhar. A gente está arriscando, né, cara? Está difícil para a gente. Tem que tentar, tem que aparecer lá na frente. Mais uma bola na área, outra sobra. Eles tiram, a gente está com risco de ser substituído. Aí, Adeloyer, defendeu mais outra. Caraca, velho, esse goleiro aí é ninja. E tem aí a chegada, batida. Vai que é tua, Ozzy Júnior. Enfiada de bola. Aí é onde mora o perigo. Vai cruzar, vamos marcar aqui o primeiro pau. Bate. Ah, para, mano. Com esse time está difícil. Saímos aí aos 75 e o jogo terminou realmente 4x0. Goleada. Goleada é essa que nos bota aí no banco de reservas, mas a gente vai treinar para tentar voltar a ser titular. E na classificação, o Swindon Town está em quinto lugar, a um ponto do oitavo. Cara, a gente pode sair dessa lista agora. Partida é fora de casa agora contra o Barro. Novamente do início ao fim. E a gente não pode tropeçar, cara. Temos um jogo a menos. Mais uma vitória aqui. Vai nos deixar aí bem consolidados no G7. Uma derrota. Vai ficar aquele drama. E já vem o Swindon Town. Tapa para o meio a batida do Jeff. Defendeu o Lillis. Adeloyer. Batida de longe. É caixa. É gol do Swindon Town. 9 minutos. O centro. O avante voltou a marcar. Depois de perder uma chuva de gols aí contra o Steve Neish. Olha como ele pegou esse chute, mano. Bateu bem demais. Lá na trave ainda tocou. Bola de linha de fundo. Ele vai chegar. Olhou para a área. Vamos ficar ligado. O cruzamento vem. Swindon Town já perdeu essa posse de bola. Aí vem o adversário. Toque na beirada do campo. Vai para o... Posiciona bem. Posiciona. Pula no cantinho. Só acompanha. Bola na linha de fundo. Fica ligado aí que pode vir chumbo grosso. Ele prepara a batida. Vai sobrando. É nossa. Da nossa defesa. Contra-ataque é perigoso aí do Barro. Bola na linha de fundo. Moio. Toca para o meio. Tabela. Vai chegando. Olhou. Ficou preparado para o chute. Não bateu. Bola recuada na fogueira. Uma pedrada para o Ozzy Jr. A gente rasga para o meio. Termina o primeiro tempo. Apareceu Adeloyer. Esticou essa na ponta. A saída é boa do Swindon. O Huntão tocou para o Adeloyer. Que batida linda foi essa. Eles têm a cobrança do escanteio. Ela vem na primeira trave. Só tiro de meta. Aguiar deu o passe para o Jep. Vai bater dali. Golaço. Gol do Swindon. Tal. É na versão de PC Gamer. O FIFA está no talo. Ultra Gráficos. Para ver esse momento de comemoração. 2 a 0. A gente vai cravando a permanência aí no G7. Depois de estar muito ameaçado de sair dele. Lançamento para o Adeloyer. Vai pintar o Morp. Aliás. Entrou agora no lugar do Adeloyer. Morp bate goleiro. Manda para o escanteio. Mais um Wendon. Tal. Aí o Gladwin. Adiantou essa. Vai sair na cara do gol. Jep. Bateu na trave. O goleiro fez milagre. Foi na trave. Fim de papo. O Adeloyer e o Jep. Marcão. A gente vence por 2 a 0. E o goleirão júnior comemora demais. Porque não tomamos o gol. E terminamos aí com nota 7. Vamos tentar agora evitar levar gols nessa partida. Mais uma completa. A penúltima rodada da quarta divisão. Red Wynn. Tocou para o Jep. Aí o tapa no Adeloyer. De primeira. A bola toca na trave. Adeloyer para o Jep. Mais uma do Swindon. O time está jogando bem demais esse jogo. Aí o Jep. Rolou. Adeloyer. Chutou no meio para a fácil defesa do Lewis. Pereira estava pedindo, mas não chegou tanto. Camisa 9 está ali na área. Esperou. Chutou. Mandou. Vem mais uma. Pulamos, mas não chegamos. Nessa câmera vai dar para ver o momento exato. O chute veio ali no cantinho. A gente saltou. Cara, mais um pouquinho a gente consegue. Tem que ter um pouco mais de reflexo, né? Aquele momento de responder ao controle. Nossa, mano. E lá vem os caras novamente no mano a mano. Toque para o meio. Boa. A gente se posicionou excelente no manual. Mais uma jogada. E o Chapman toca para o meio para o Sutton. Não bate. Aí no Pereira. Eles vão achando espaço. Vão tentando. Mais um tapa ali. Pode até bater direto para o gol. Está ligado. É escanteio. Último lance do primeiro tempo. Pereira está na bola. Meteu ali no Songo. Vai chutar. Caraca, achou espaço. Tranquilo, Azê Júnior. Bola adiantada já no segundo tempo. O Chapman vai chegar. Vai tentar o tapa ali. Ele tentou. Na verdade, foi um chute. Ah, cara. Está de brincadeira. Cavou essa. Ah, mano. Eu já estava passando lá para ver a jogada. O cara errou o passe. A gente estava fora do gol. Falha nossa, mano. Falha nossa. Olha, se liga. Eu poderia ter... Eu achei que o cara não ia perder o passe, né? Não ia errar o passe. Está no gol ali. No mano a mano. Preparou. Mandou. Boa. 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 Agora sim. Azê Júnior. Contra o ataque do Swindon. Tal vai sair na cara do gol. A gente está vendo aqui de perto a jogada. Capricho mandou. É escanteio. Chegamos ao nível 21 para a última rodada. Conquistamos mais quatro pontos de habilidade. E o passe... É... Passes leves desbloqueados. De olho aí nos nossos investimentos. Excelente. O time de e-sportes alcançou mais 10 mil euros de bônus. A gente investiu 50. Tivemos um lucro aí de 60. Vamos resgatar essa grana e investir em outra parada. No momento agora estamos com 84. Eu vou tentar cara. Novamente aí o aplicativo. Da última vez a gente teve um déficit. A gente perdeu quase 10 mil... Não. 2.500 euros que a gente perdeu. Vamos tentar recuperar agora para juntar mais grana no futuro. Investir em outras coisas mais valiosas. Porém com risco muito mais alto. A gente pode perder uma grana violenta. Agora parou né véi. Chegou a parada de ficar brincando de perder. De falhar. De sair errado. Alguma coisa do tipo. Aí a gente tem que estar muito focado. Última rodada da quarta divisão. Já não temos mais chances do G3. Mas temos um leve risco de sair do G7. Ficar fora dos playoffs aí. Na próxima fase dessa quarta divisão. Então foco cara. É logo de cara tentar não sofrer gols. Pelo menos com o embate. A gente garante a vaga. O time começa bem. Jogando de branco. Aí o Jep. Para o Aguiar. Adeloé. Jep de novo. Vai trocando. O passe chegou na boa. Adeloé pode cruzar. Mandou. Aguiar tocou no Shady. Era para chutar de primeira. Toma cuidado que o Creel tem o contra-ataque com o Long. Vai para a linha de fundo. De olho nesse cruzamento. Ela vem. Bem, bem demais a nossa zaga. Olha o Thomas. Tocou para o meio da área. O Long tentou o passe. A gente só acompanha. De boa. Tranquilinho. O Swindon Town sai jogando. Erraram o passe por ali. Volta. Se posiciona. O Z Júnior está no fluxo. Está esperando. Essa. No meio. Ele encaixa. E o Juizão está marcando o pênalti. Falta. Falta. Bola fora da área. Ele tentou dar a lei da vantagem. A gente pegou a bola. E vai ter essa aí. Difícil demais de pegar. Posicionado em meio. Vem batida. Deixou. Passou. Vai mandar. O Z Júnior voa nela. Mas não chega a tempo. Reflexo nosso, velho. É muito demorado, né? O comando demora para responder. A gente tem que evoluir urgente nesse quesito. Olha só a batida. A gente pulou no máximo que deu. Se liga, mano. No momento do chute. A bola passou na barreira. A gente chegou a tocar nela, mano. Tocamos nela de leve ali. Mas não deu tempo de defender. 1x0 para eles, velho. E está ficando dramático para a gente. Então, que se dane. O Z Júnior vai aparecer aqui para fazer um papel de líbero do time. Acionar as jogadas. Vamos. Espera a marcação vindo ao tapa. Bom passe. Passou de novo. A gente vai tramar essa jogada junto com o elenco. Tem bola. Ah, já perdeu, velho. Eu não acredito. Outra jogada do Creel. Aí dominou. Cavou. Outra falta. Mais uma. Estilo a do gol. E está expulso, hein? Expulso o nosso capitão. Aí o clima fica tenso. O drama vai circundando o Swindon Thal. Perdendo e com um a menos. E ainda com uma falta dessa. Ave Maria. Vamos ver o que acontece. 30 minutos. Olha, o nosso treinador tirou o centroavante. O Adeloyer. Para recompor a defesa. Agora já era, né? Para fazer gol só se o Ozzy Jr. for para o ataque também. Tem cobrança de falta. Vamos na boa. Espalma, Ozzy Jr. Aí sim, meu garoto. Que defesa foi essa? Olha só. O cara ia batendo no oposto. A bola desviou. Ah, não. Esse aí é o momento daquele gol que a gente quase defendeu na primeira falta. A segunda a gente salvou. É escanteio. Vamos ver qual é. A gente vai ter que ir para o ataque, velho. Não vai ter outra alternativa. Vamos ter que expor. Arriscar tudo. Batida ali. Era um cruzamento. Zagueira não tira. Volta ainda com os caras. Está de frente. O Ozzy Jr. volta para o gol. Fica ligado. Vem batida. Ah, mano. Embaixo da mão, cara. E a gente pulou certinho, mano. Por que ele não defendeu? Realmente o modo carreira goleiro do FIFA é muito difícil. Olha só, velho. A gente pulou certinho. A bola passou no meio do braço dele. Se liga. Olha. A gente voltou para posicionar. Ele pulou. Olha onde ela passou, velho. Agora que se dane. 2x0 não tem o que fazer. A gente vai ter que arriscar. Vai lá então, moleque. Ozzy Jr. para o ataque. Já fez uma ótima finta. Olha só. Goleiro com qualidade. Ele vem passando. O Shade pode mandar. Ah, Shade errou o passe. Ozzy Jr. de novo vindo para o ataque. Vamos ver se dá tempo de diminuir essa parada. Moleque corre muito, hein. A gente tem uma certa velocidade. Para goleiro, ele está muito veloz. Já dominou, tocou de prima. Aparece de novo. Pedindo passe. Aí a tabela A. Erraram o passe. Erraram a bola. Vai acabar o primeiro tempo. 2x0. Vamos substituídos. O time tomou 4x0. E olha agora. Agora tem que secar os adversários de trás para ver se a gente consegue a vaga. Conseguiu a vaga para o playoff. O treinador está sendo pressionado. Vamos de novo de alma do time. Mal desempenho. Novamente, alma do time. Temos um livro. 30 de diligente. 10 de alma do time. Temos um recesso de verão. Eu não vou gastar nenhum centavo. Tu está maluco? Viagem VIP. A gente vai de boa com a viagem com os amigos. Temos agora, então, mata-mata. Olha só. A gente vai encarar o Newport. Playoffs, então. Semifinal. Só o campeão vai conseguir o acesso. A gente tem que vencer o Newport para pegar ou o Stokesport ou o Leighton Oriente na próxima fase, que é a decisão. E que maneiro. O melhor time do campeonato é anunciado. Vamos para a notícia. É porque o goleirão desse time é o Ozzy Jr. A gente está ali defendendo. Tem o Clark do Steve Neige olhando os jogadores do Swindon Town. Tem o Rade lá no meio campo. E mais abaixo não tem mais ninguém. Então, só o Rade mesmo. E o goleiraço Ozzy Jr. E o artilheiro do campeonato foi o Tavares. A chuteira de ouro para ele. Ele foi o artilheiro com 25 gols em 45 partidas. E olha o jeep do nosso time, cara. Marcou 21 gols em 44. Foi o vice artilheiro. Próximo episódio, então. Vamos dar sequência a essa fase de mata-mata. E quem sabe conseguir o acesso e definir o futuro da carreira do goleirão Ozzy Jr. Tamo junto. E até a próxima.